Hoje, nessa praça, há tantos jovens. Há 28 anos que o Domingo de Ramos é a jornada da juventude. E essa é a terceira palavra. Jovens. Queridos jovens, eu vi vocês na procissão. Então, imagino-vos fazendo festa ao redor de Jesus, agitando os ramos de Oliveira. Imagino-vos gritando o seu nome e expressando a vossa alegria por estardes com ele. Vocês têm uma parte importante na festa da fé. Vocês trazem a alegria da fé. E dizem-nos que devemos viver a fé com um coração jovem, sempre. Coração jovem. Mesmo com 70 ou 80 anos. Coração jovem. Com Cristo, o coração nunca envelhece. Porém, todos nós sabemos, e vocês sabem muito bem, que o rei que nós seguimos e nos acompanha, é muito especial. É um rei que ama até a cruz e nos ensina a servir, a amar. E vocês não têm desvergonha da sua cruz. Ao contrário, abracem-na, porque vão compreender que é no dom de si mesmo, de sair de si mesmo, que se alcança a verdadeira alegria, e que Deus venceu o mal. Vós levais a cruz peregrina por todos os continentes, pelas estradas do mundo. Levai-la correspondendo ao convite de Jesus, e de fazer discípulos entre as nações, que é o tema da jornada da juventude deste ano. Levai-la para dizer a todos que, na cruz, Jesus abateu um muro da inimizade, que separa os homens e os povos, e trouxe a reconciliação e a paz. Queridos amigos, eu também me coloco em caminho com vocês, hoje, nas pegadas do Bento João Paulo II e de Bento XVI. Estamos perto já, da próxima etapa dessa grande peregrinação da cruz de Cristo. Olho com alegria para o próximo mês de julho, no Rio de Janeiro. Encontramos-nos naquela... das periferias do mundo para levar Jesus. três palavras. Tres palavras. Tres palavras. Tres palavras.